Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo e hoje vou estar fazendo para você um brigadeiro que ele é diet de batata doce. Muito legal essa receita com algumas dicas porque você vai usar os produtos diet, ok? Então vamos lá, os ingredientes que você vai precisar de uma lata de leite condensado diet, tá? Eu não vou falar a marca aqui, gente, mas eu sei que tem muitos no Brasil, tá? Tem muitos, tem uma que começa com H que é muito boa e aí você vai saber qual que você procura lá, tá bom? E o creme de leite lembrando que também é diet, tá? Então você coloca também o seu creme de leite diet e você vai mexer como de costume tudo aqui antes do foguinho, tá bom? Mexe, 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 como se fosse um brigadeiro comum, só que ele é diet. Para as pessoas que precisam perder peso, mas querem comer uma coisa gostosinha, com sabor, às vezes quer um brigadeiro, mas não pode ser aquele de chocolate super saboroso, né? Aí essa é uma boa opção. Eu comi, eu adorei, porque eu amo batata doce. Olha aqui, depois que você fez tudo isso, você vai colocar uma colher de óleo de coco, tá? Da sua preferência também. Não mais do que uma colher, tá gente? Por favor, não faça isso. E então você vai mexer tudo isso e aí você vai colocar 200 gramas de batata doce, tá bom? Então, lembrando gente, que a batata doce é o seguinte, você vai cozinhar a batata doce. Depois de cozida, você vai escorrer ela, deixar ela no escorredor ou você vai deixar ela numa peneirinha até ela soltar toda a aguinha dela e praticamente secar ela com papel toalha, tá? Já deixa guardada na geladeira com papel toalha antes de você usar, porque ela tem que ficar sequinha, porque se ela não ficar sequinha, o que vai acontecer é que vai desandar o seu trabalho inteiro. Você mexeu tudo isso, nem precisa dissolver muito, então você vai ligar o fogo, tá bom? E aí você vai mexer ela sem parar, a sua batata doce vai começar a ficar toda derretida e aí você vai dar o ponto, tá bom? Então, muita calma nessa hora, muita atenção e muita paciência, porque a batata doce e todas as batatas que você for trabalhar ou até mesmo fruta, sempre o trabalho de dar o ponto é maior, tá gente? Então é isso, a batata doce aqui é comum, mas também não é muito fácil de ter, né? A gente não tem aquela batata doce branca, a gente tem só essa aqui, ela é cor abóbora, né? E é muito comum aqui nas lojas latinas você encontrar, assim, tipo, eles comem muito. E na época de Thanksgiving, eles comem bastante também. Natal, Thanksgiving, eles usam muito a batata doce pra tudo aqui. Bom, mas é essa vermelha. É, não, laranja. Ai, ai, mas é muito gostosa, viu? Essa massa ficou muito boa, eu gostei de ter trabalhado com ela. E é uma novidade lá na loja, o pessoal vai gostar. Então é isso, sempre a gente tem que ter muita paciência, como eu já sempre falo. Ela solta bastante líquido, mesmo estando sequinha. Então ela tem que ser trabalhada, né? Sempre no fogo médio, pra baixo, nunca põe no alto. E tudo vai depender do seu fogãozinho também, porque o meu fogão aqui é potente, apesar de ser pequenininho, mas o bichinho é potente que só. Como vocês sabem, no nosso curso a gente vai ter 30 receitas inéditas. A gente vai ter dois bônus aí, muitas dicas, gente. Nossa, esse curso tá, assim, perfeito. Pra quem quer abrir um negócio, abrir uma brigadeirinha. Pra quem quer sair vendendo mesmo, porque vai ter muita variedade, sabe? De sabores. A gente tem os licorosos, que vão bebida. A gente tem os que vão, os diet, né? O light. E também os que não vão lá ao fogo. Isso é muito legal, porque tem uma diversidade bem grande. As pessoas vão gostar. A gente tem os que vão lá ao fogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa massa é de 25 brigadeiros, de 18 gramas Lembrando que você pode variar de confete, sabe? Você pode pôr muita coisa, fica muito legal Você pode pôr chocolate com a batata doce e combina Mas tem que ser uma... como ele é todo fit Tem que ser um chocolate que não tenha nenhum tipo de açúcar, tá? De preferência o chocolate amargo Eu vou colocar um confete que não tem sabor, que não tem açúcar É um confete que eu encontrei que eu uso bastante, que ele é bonitinho Ele dá uma cor Mas de preferência faça isso pra não estragar, né? Você faz o brigadeiro de batata doce todo fit Aí você coloca um granulado todo calórico, não combina Então você pode colocar aí na sua casa Um confete assim, coloca um chocolate meio amargo ou amargo, tá bom? Pra ficar bem fit mesmo Olha só Assim já tá dando ponto, já deu ponto Inclusive porque se você deixar muito também Ele pode endurecer muito Então ó, ó Saiu da panela Ó aqui, tá vendo? Ó Ou caiu, né? Sim Ou ele soltou É que já tá pronto Aí você desliga o foguinho Continua mexendo um pouquinho Sempre mexendo Sempre fica aqui que eu não consigo enxergar aqui Sorry Meus amores, ó Olha só que massa mais maravilhosa Tá vendo? Aí você ficou pronto, né? Você vai colocar aqui Aqui E aí você vai colocar a sua massinha aqui Olha que massa mais bonita De batata doce fit Tá? Então você vai procurar todos os produtos fit aí no Brasil Ou na sua cidade Que tem, né? E aí você vai fazer esse brigadeiro maravilhoso Que olha que massa mais maravilhosa Dá até pra ver os pedacinhos de batata doce aqui Tá vendo? Ela vai ficar assim Olha que maravilha De massa Então você vai tampar com filme plástico E você vai pôr na geladeira Tá bom? Por mais ou menos Até Oito horas pra amanhã você bolear Tá bom? Mas deixa esfriar antes Mas deixa esfriar antes Uns 20 minutos ou mais Aí você tem aqui a massa pronta Tá vendo? Massa que eu acabei de fazer Massa pronta Então você vai pegar a sua massinha Pronta Que já tá aqui Ela vai ficar assim, ó Com essa textura Tá, ó Olha só Com os pedacinhos lá de batata doce Então você vai pegar É bem diferente pra você trabalhar Porque lógico Não é um leite condensado Aquele cremoso Mas tudo bem Ele é um leite condensado fit Ó Você vai fazer isso aqui Tá? Uma bolinha Se você quiser fazer redondinha Você vai fazer a conchinha Como eu sempre ensino Pra deixar ela mais bonitinha Ó Fez a sua bolinha De 18 gramas Você vai passar no seu confete Que você queira, né? Que eu já falei pra você Eu quero passar nesse E vai ficar bem bonito Tá? Mas No livro eu coloquei Que você vai passar no chocolate Amargo Bom? Olha Você põe todo ele aqui Ele vai ficar bem bonito E ele vai dar uma elegância No seu brigadeiro Tá? Aí você coloca ele na forminha Da sua preferência Tá bom? E um tapetinho também Da sua preferência Ó E ele vai ficar assim Tá? Se caiu algumas bolinhas Você arruma bonitinho Pra ficar bonitinho Olha só, gente Que coisa fofa Esse brigadeiro De batata doce fit Brigadeiro gourmet De batata doce fit Tá? Espero que você tenha gostado Desse vídeo E foi feito com muito carinho Se tiver alguma pergunta Não fica com vergonha não Me pergunta Que eu vou responder tudo Tá bom, meus amores? E essa é uma receita muito especial Para as pessoas Para as pessoas Como eu já disse Que tá fit Que precisa de um brigadeiro Mas quer comer uma coisa mais leve Mais light Mais diet Então aproveitem Esse nosso brigadeiro diet Espero que você Tenha curtido Que tenha aprendido Faça Manda foto E a gente se vê No próximo vídeo Com muito amor No coração Tá? Não desista dos seus sonhos Bye! Bye! Música 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 Legenda Adriana Zanotto